Oi meu povo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra fazer uma tag, a tag faculdade, onde eu vou falar sobre o curso que eu fiz na faculdade. Vou responder mais coisas sobre isso ao longo do vídeo, né? Que se eu contar tudo agora já não tem tag, né? São 15 perguntas, o mal tá aqui do lado e ele vai me perguntar e aí eu respondo. Se você chegou agora já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal e vamos pra primeira pergunta. Perguntão, qual o seu curso de graduação? Administração Pergunta número 2 Quantos períodos ele tem e em qual você está? Ele tem 4 anos, ou seja, 8 semestres e eu já acabei. Por que você escolheu esse curso? Então, né, na verdade eu escolhi porque foi assim, eu ia fazer letras porque eu achava que tinha tudo bem comigo. E aí eu não passei nessa faculdade de letras, pra eu não ficar mais um ano sem fazer nada, essa faculdade perto da sua casa tem alguns cursos, escolhe algum e vai fazendo até você prestar de novo pra letras. E eu entrei na administração, só que no fim eu acabei gostando muito, entendeu? Tipo, eu não tenho nada a ver com letras. Eu não sei quando na minha vida eu achei que daria certo, mas a administração tem muito mais a ver comigo do que letras. Então foi assim que eu escolhi, era essa a pergunta. 4. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Não, justamente porque é o que eu acabei de falar pra vocês, né? Eu nem tinha intenção de fazer esse curso, então não, não pesquisei nada. Fui pesquisar muito depois e descobri que na verdade não tem como, porque você pode fazer tanta coisa fazendo administração que fica complicado, assim. Tipo, tem muitos pisos salariais e muitas opções de carreira, enfim. Sim. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Meu primeiro dia de aula não foi muito legal porque eu entrei na faculdade uma semana depois que já tinha começado as aulas. Então, já tinha alguns grupinhos, né, formados. Então eu fiquei lá, meio, tipo, sentei lá no meio, né, de todo mundo. Aí falava com um, falava com o outro, mas era aquele negócio, né? Ficar analisando ali com quem você vai se associar para o resto da faculdade. Porque acontece, geralmente as pessoas que você se associa, assim, no começo, geralmente, se você não for uma pessoa que arruma briga fácil, você vai continuar com essas pessoas até o final. Ah, as dicas? Ah, meu, não tenha vergonha, sai falando com as pessoas mesmo. Se você não está gostando da companhia de alguém, você também não é obrigado a ficar com essa pessoa, tipo, você vê que já é uma pessoa que não faz nada e tal, você não é obrigado só porque ela falou com você logo no começo a ficar carregando a pessoa nas costas, entendeu? Vai se enturmando, vai vendo o corte de pinhos que tem mais a ver com você e vai fazer uma amizade. Só para o puteiro. 6. Se o professor TCC já começou a fazer, qual tema pretende abordar? Eu já fiz, porque eu já terminei, né? Como eu falei. Tem vídeo aqui no canal, gente, sobre o meu TCC. Procurei depois, mas foi sobre... Ah, economia compartilhada no mercado de hospedagem canina. Olha isso, gente, muito específico, né? Mas procure aí nos outros vídeos mais antigos, que tem o vídeo, eu e a minha parceira do TCC, e a gente fez um vídeo no dia que a gente ia apresentar o TCC. Então, é muito legal. 7. Você se considera uma boa aluna? Sim, eu me considero. Foi um fenômeno estranho que ocorreu, porque na escola eu nunca fui uma boa aluna, gente. Na escola eu era a desgraça humana ali, sabe? Nenhum professor gostava de mim, eu ficava de recuperação. Nunca repeti, mas assim... Mas na faculdade não tem como, gente. Ou você faz, ou você simplesmente não se forma, entendeu? Não tem. Ou você fica se apoiando nas costas de quem faz, que não é muito o meu estilo, porque eu não gosto de ficar enchendo o saco das pessoas. Ou você faz, ou não tem quem vai fazer por você. É isso, na verdade. Você tem que prestar atenção, você tem que perguntar quando você tem dúvida, porque senão, meu, já era, você vai esquecer, anota as coisas que o professor fala. Então eu virei uma outra pessoa, assim, na faculdade, gente. Eu era bem boa aluna. Pode perguntar para as minhas amigas da faculdade. Próxima? Próxima. 8. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Sim, eu estou 100% satisfeita com o curso que eu escolhi, porque, graças a ele, eu vi que, na verdade, eu gosto de outras coisas. Por exemplo, dentro de administração, eu estudei marketing e por isso eu descobri que eu gostava de marketing. Então, sim, talvez eu queria ter feito marketing, mas eu nunca ia saber se eu não tivesse feito administração. Então, sim, eu estou 100% feliz, né? Satisfeita e feliz com o curso que eu escolhi. E agora, bora fazer uma pausa aí de marketing ou publicidade, alguma coisa assim, para ficar 150%. Gente, eu era ruim de matemática. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, estetoscópio e calculadora científica. Ah, tem HP, calculadora HP, mas é tipo assim, não é que ela é obrigatória, mas assim, a sua vida vai ser muito mais fácil se você tiver uma HP, porque ela faz a conta por você. Tipo assim, é simples assim. É um mini computador de verdade. É, mas só? Nada, só muita paciência, entendeu? Muito café, mas acho que todas, né? Essa faculdade teve trote? Ah, não teve. Como foi? Não teve trote. 11. O seu curso tem muita matemática? Não. Por incrível que pareça, as pessoas acham que a administração tem, mas não tem, gente. Não tem muita matemática. Tipo assim, o que tem, você consegue, não é nada assim de outro mundo, que nem eu falei, ainda mais se você tiver uma HP, porque ela faz tudo por você. Então, não é mais aquela coisa de antigamente, que era páginas e páginas pra uma conta. Tipo, tudo bem, você vai usar páginas e páginas, mas você vai fazer várias contas. E não, não é tanta matemática assim. A matemática é o de menos na faculdade de administração. Juro. 12. Geralmente nas faculdades existem o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanecem só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Com certeza. Nossa, na... Eu não vou lembrar números, mas eu diria que metade da sala foi embora. Tipo assim, só metade do que começou se formou. Sem contar que entrou algumas pessoas no meio também, de outras faculdades. Mas sim, teve, óbvio. Acho que todas tem, né? Todos os cursos. Mas assim, eu penso... Eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que ainda bem que essa pessoa descobriu logo que ela não queria aquilo e saiu pra fazer outra coisa, entendeu? Pelo menos ela não teve que ficar os 4 anos fazendo uma coisa que ela não queria. 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Ah, faz, ué. Não, acho que, sei lá, dá uma olhada na faculdade que você vai fazer. Entra lá no site, vê as matérias que você vai ter. Isso é importante. Isso é muito importante. Nem todas as faculdades têm algumas matérias. Você nunca vai gostar de todas as matérias. Em um curso você vai gostar de todas as matérias. E às vezes você se decepciona porque você acha que uma matéria é muito legal e quando chegar lá ela é chata pra caramba. E, tipo, contabilidade eu achava que... Aliás, economia... Contabilidade é chato mesmo. Economia eu achava que era uma coisa muito chata. Eu achava que ia ter que ficar fazendo mil contas e sei lá. E, mano, era muito legal no fim das contas. Então tem essa coisa de você ir lá, dar uma olhadinha. Mas, assim, dá uma chance. Não sei como você tá, tipo, de grana ou se você passou numa pública. Mas, assim, você precisa tentar pra ter certeza. Não tem jeito. Vê uns vídeos no YouTube, outros, sobre o curso. Vê o que as pessoas falam. Vê se é isso que você quer. Se você se identifica com o que essas pessoas estão falando. E, meu, vai fundo aí. Se é meu concorrente, né? Fazer o quê? Essas são duas perguntas em uma. Só que uma não tem relação com a outra. No caso são 16 por exemplo. Já ficou em DP? Daí, possui algum método diferente de estudo? Ah, tem a ver sim. Não tem a ver. Claro que sim, se eu estudo, eu não pego DP. Não. É uma coisa, já ficou em DP? Não. Depende. Nunca fiquei em DP, gente. Só exemplo de aluna. Agora, possui algum método diferente de estudo? O meu método diferente de estudo era simplesmente anotar o que o professor falava durante a aula. Sério. E perguntar. Eu era uma pessoa que sempre perguntava. Eu participava bastante das aulas. Porque, tipo, eu não vou ficar com dúvida, entendeu? Depois quem que vai me explicar? Depois eu não vou procurar o professor só pra ele me explicar um negocinho. E eu também vou esquecer também o que eu tava com dúvida, né? E aí você anota o que ele fala. E na hora que você for estudar. Sério. Você vai lembrar exatamente, assim, do que que ele tava falando. Qual que era o contexto. O que perguntaram sobre aquilo. Eu, pelo menos, faço isso. Fazia, né? E deu muito certo, gente. Fica a dica. Ah, última. Última pergunta. Faça um resuminho do seu curso para quem estiver interessado em fazê-lo. Um resumo? Vamos ver. Você vai aprender sobre teoria geral da administração. Então, tipo, é a história quase, praticamente. Porque você vai aprender sobre grandes nomes que mudaram o rumo da administração até chegar no que é hoje. Você vai ver uns videozinhos de Charles Chaplin, de vez em quando. Você vai ter RH e você vai perceber que RHs não servem pra ser só pessoas boazinhas. Você vai ter economia e também é bastante história, no fim das contas. Não é conta, assim. Contabilidade é muito chato. Mas tem que fazer. Eu quase fiquei de DP, foi em contabilidade. Não tem dúvida da matemática. Matemática vocês vão tirar de letra. O que mais que eu tive? Ah, tem muita coisa legal. Tem... É que na minha faculdade foi assim, pelo menos. Teve, tipo, ética e cidadania, que é mais uma... Discutir sobre os valores da nossa sociedade, o que é certo, o que é, o que não é. Tipo, assim... Mas dever tem em todos. Dever tem em todos, é ética e cidadania. Tem direito também. Isso é importante. Vocês vão aprender direito de ser trabalhista. Aprender não. Vocês vão ter aula. Aprender já é o dos 500, já. Porque eu não entendi nada até hoje. Mas tudo bem. É um... Dois semestres. Dois semestres. Dois semestres, mas não foi muito bom, não. Marketing vocês vão ter. É muito, muito, muito legal. Não sei. Eu achei muito legal. Talvez você goste mais de outra coisa. Ai, sei lá. Você tem tanta coisa. E aí, no fim, você pode escolher vários caminhos pra seguir. A gente pode resolver fazer uma pós-line contabilidade. Aí você vai poder ser um contador. Você vai poder ser do RH. Claro, nunca é só faculdade. Você vai poder ser o que você quiser. Mas depois você faz uma especialização em outra coisa. Você aprende tanta coisa que dá pra você escolher depois o que você gosta mais na hora de fazer a especialização. Porque são muitas opções. Tipo, dá pra você fazer depois estética. E aí você sabe a sua clínica de estética. Porque você sabe a administração e você sabe a estética. Tipo, pronto, entendeu? É muito bom, sério, gente. Super recomendo. Super indico. Acabou, né? Acabou. Ah, gente, que pena, né? Olha só, vou ficando por aqui. Ó, tem uma outra pergunta surpresa. Ah, tá bom. Se você fosse fazer outra faculdade, qual você faz? Ah, já falei. Ou marketing ou publicidade. É, minha primeira surpresa, mas eu que inventei, na verdade. Mas eu gostei de fazer administração também. Então, não sei se eu faria no lugar de administração ou não. Talvez eu faria outra faculdade, tipo, mais uma. Ah, sim. Então é isso, gente. E esse foi um vídeo de tags. Eu nunca faço muitas tags, né? Tipo, eu sozinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça outras tags, vocês deixem aí nos comentários. Se vocês também fizeram uma administração, estão pensando em fazer, ou sei lá, fazer outra faculdade, e escreve aqui embaixo também, porque daí você pode ajudar outra pessoa que veio aqui e está pensando em fazer outro curso, e ela vai ler seu comentário, enfim. Vai ser bem legal. E é isso. Curte. Compartilha com os seus amigos. Se você conhece alguém que está querendo fazer administração, compartilha lá com essa pessoa. Compartilha no seu Facebook, porque você pode chegar até alguém que está pensando em fazer administração. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus